O Canal Internacional do Livro tinha o stand do Arquivo Público de Alagoas. Minha gente, quanta coisa, hein? O Arquivo Público de Alagoas celebra 62 anos de memórias vividas e conexões duradouras. Nossa história, documentada em cada foto, papel e livro, ganha vida aqui, aproximando o presente do passado. Acompanhe comigo na tela. O Arquivo Público é um órgão que pertence ao Gabinete Civil e é um dos mais importantes equipamentos culturais do Estado porque ele conta com toda a documentação administrativa do governo de Alagoas desde o século XVII. Essa é a décima Bienal. Sempre o arquivo participa das Bienais, trazendo parte do seu acervo para que a sociedade conheça um pouco da função do arquivo. Nesse stand nós trouxemos 100 monóculos que retratam fotografias de personalidades, localidades e de eventos culturais que foram realizados desde o início do século XX. É uma homenagem aos 62 anos do Arquivo Público de Alagoas. Remete ao jovem a importância de se conhecer essa ferramenta que era utilizada, que são os monóculos nesses períodos. Temos um mapa interativo e temos o nome de Isto é Alagoas. Nesse mapa as pessoas identificam o fato que ocorreu através de um imã, localiza esse imã e vai identificar que é município, essa informação pertence. Temos também a exposição Alagoanidade, com círculos que tem um pouco da personalidade de personalidades alagoanas. E temos a exposição da cronologia dos governadores, desde o Major Luiz Cavalcante, quando o Arquivo Público foi fundado em 1961, até os dias atuais com o governador Paulo Dantas. Que bacana! Para matar a saudade da 10ª Bienal Internacional do Livro, esse stand maravilhoso do Arquivo Público do Estado de Alagoas, Cristiano Alves já está me acompanhando. Para matar a saudade da 10ª Bienal Internacional do Livro,